E fé na Frelimo, soona E na vagabundo Moçambique Frelimo E a uina Olá pessoal, tudo bem? Respondo pelo nome da Jufá José Faena Frente de Libertação de Moçambique, conhecida pelo seu acrônimo Frelimo Foi um movimento revolucionário contra a colônia portuguesa cá em Moçambique Atualmente conhecida como um partido político E do outro lado está o partido denominado por Resistência Nacional de Moçambique Também conhecida pelo seu acrônimo Renamo Nesses dois partidos políticos maiores cá em Moçambique Existiam duas corentes A primeira corente dizia que a Renamo era um grupo de bandidos terroristas Que matavam simplesmente a população E a segunda corente dizia ao contrário da primeira Que é libertar o povo da corrupção, da fome e muitos outros aspectos negativos Com esses dois pensamentos diferentes, cada um defendia naquilo que ele acreditava E isso acabou em um grande conflito denominado a guerra de 16 anos Assista este vídeo até o final e também assista os outros dois episódios pertencentes nesta série Porque serão complementares para entendermos esse facto de uma forma bem resumida O primeiro episódio é este que vou falar da formação da Frelimo O segundo episódio vou falar da formação da Renamo E o terceiro a guerra de 16 anos Também se der para prolongar vou falar da MDM Solta a vinheta Agradecerei bastante se você se inscrever no canal Aí no celular direito aí embaixo Numa tela vermelha escrita Inscrever-se ou subscrever-se Clique aí Clique também no sininho para não perder os próximos episódios E outras novidades que eu estarei a postar aqui no canal Deixar o like e comentar alguma coisa que você achar a respeito do assunto Aí nos comentários Partilhar o vídeo para os seus amigos, seus familiares, para os seus estados e tal Também para outras pessoas lá fora de Moçambique Para saberem a nossa história cá em Moçambique Eu acho ser muito importante isso E muito obrigado, vamos no assunto As informações que eu vou falar todas elas podem se encontrar no artigo publicado em 2016 Além do que o livro é um livro de Luiz de MarXismo, a partir do Permo de Marxismo a constroção do estado Nacional de 1962 a 1983, ou seja, vou deixar o link dos livros aí embaixo, aí na descrição, podem ver depois para aperfeiçoarem ainda mais, até porque eu vou falar de uma forma bem mais bem resumida mesmo, então podem ir lá ver e ler, ok? Afrelimo como movimento de libertação de Moçambique da colonização portuguesa, como resultado de junção de três movimentos de luta contra o colonialismo cai Moçambique, nomeadamente a União Democrática Nacional de Moçambique, ou também conhecida pelo seu acrônimo, o DENAMO, Mozambique Africana Nacional União, a chamada MANU, e União Africana de Moçambique Independente, a denominada UNAMI. Então, na junção desses todos os movimentos revolucionários, formou a Frelimo. Porém, tem outros detalhes que outros livros não mostram, que é cada um desses movimentos, onde é que foi criado, em que ano, porque aqui é Moçambique, a colônia, ou seja, os portugueses, não aceitavam que os jovens se unissem na luta contra os mesmos. Então, onde é que foram criados esses todos os movimentos? É muito pertinente nós sabermos. Todas as organizações foram criadas nos países vizinhos. A UNAMI foi criada em 1960, no sul da Rhodesia, a atual Zimbábue. A MANU foi criada em Quênia e Tanganyika em 1961, e a UNAMI também em 1961, em Niasalândia, agora conhecida como Malawi. Essas todas as organizações que foram formadas nos países vizinhos, foram os jovens que estavam a fugir da escravidão aqui em Moçambique, na época de colonização. Então, todos ficavam decepcionados e desapontados do que estava acontecendo nos seus territórios, e optaram em formar esses grupos. E na formação da Frelimo, tem um herói que não dá deixar de lado, que é o Eduardo Mondelani. Ele tinha todas as condições de ser o principal protagonista na formação da Frelimo. Ele tinha a confiança de Nereres, que foi o presidente de Tanzânia, que já estava independente há anos, e podia contar com ele para pressionar os outros líderes dos três movimentos revolucionários de cá em Moçambique, a se unirem para ser um único movimento revolucionário de Moçambique, que é chamado Frelimo. Para além disso, o conhecimento de Eduardo Mondelani, do funcionamento das Nações Unidas, e da diplomacia, ele era um homem estudado. Fazia dele um homem ideal para defender a causa moçambicana, no cenário internacional. Eu vou falar a história de Eduardo Mondelani, Samora Moses Machel, e outros heróis moçambicanos, para entendermos cada história de cada herói. Só para termos ainda mais noção que o herói Eduardo Mondelani estava preparado naquela época, ele tinha grandes relações com círculos religiosos protestantes, especialmente nos Estados Unidos de América, onde se tinha casado com uma americana branca, pertencente a esses círculos. Ele estava em posição de obter fundos para o movimento e bolsas de estudos para os jovens moçambicanos. Mano! Porém, o ponto de bolsa de estudos era um aspecto muito peculiar, e que poderia ajudar ainda mais a progredir no protestamento, porque muitos jovens moçambicanos queriam estudar para ter um nível acadêmico já elevado, mas não tinham possibilidades, não tinham como prosseguir, porque Moçambique não tinha essas condições, e mesmo assim, se tivesse, não teriam acesso a essas escolas superiores. E a Frelimo, naquele tempo, entenderam que a educação era um dos primeiros pontos que poderia se levar muito a sério para que se libertassem da colônia. E o primeiro programa da Frelimo foi de criar o Mozambique Institute em Dar Salaam, uma escola secundária para os jovens moçambicanos também, dirigida por Janet Mondelani, não é? Ela, a esposa do Eduardo Mondelani, fez um grande papel também, não é? E bem antes, o Eduardo Mondelani, quando estava em Moçambique, no Lourenço Marques, que atualmente é denominado Maputo, os portugueses viam a habilidade do jovem, não é? Ele era muito ativo, muito inteligente, e ele era muito apegado nos estudos. Até ele ficou pouco tempo em Maputo, e teve grandes relações lá também. E depois começou a ganhar ainda mais bolsas para ir estudar na África do Sul e tal, e por aí em diante. Vamos perceber ainda mais na história específica dele. E para além dessas todas as vantagens que priorizaria o Eduardo Mondelani, existiram outros aspectos ainda mais. Ele era muito estudado, muito inteligente, muito conhecido, tinha grandes relações a nível internacional. Não tinha como, tinha que ser ele mesmo a ficar em frente da formação da Frelimo e que era Salaam. Eu venho a Londres para tentar enxerar os interesses nos problemas dos territórios portugueses em África. Nós sempre tivemos a impressão de que os britânicos estavam interessados apenas na situação política em Rhodesia e Sul-Africa. Mas nós acreditamos que a solução desses problemas envolvendo o todo da Sul-Africa. A guerra de liberação em Moçambique, Angola e Guinea, Bissau, Frelimo, a movimento que está dirigindo a guerra de armas em Moçambique e está agora em virtual controle do norte do país, está envolvendo mais em militação militares, estabelecendo escolas, centros e modernizando agricultura técnicas. Even though it is to be lamented that we have to fight militarily for our independence, the involvement of many millions of people in the armed struggle and in the political organization that's at the basis of this is uniting our people. The people of various tribes, various regions are now united and they are experiencing solving their immediate economic and social problems. Also it's helping them to unite into a force, a political force that's finally becoming a nation. E depois da formação da Frelimo como um movimento revolucionário, lutaram contra os portugueses e venceram e em 25 de junho de 1975 foi declarada a independência nacional cá em Moçambique. Liberdade e alegria E depois disso, a Frelimo transformou-se em um partido político após a realização do seu terceiro congresso em 1977, isto é, dois anos após a proclamação da independência nacional, como um partido marxista-lenista de orientação socialista. E estava claro desde a independência do país que a Frelimo não optaria pelo pluralismo partidário, ou seja, a ausência de diversificação do poder. Todo poder teria que só se concentrar num único partido. E foi aí onde surgiram aquelas duas corentes. A primeira é essa que eu acabei de falar agora e a segunda foram alguns indivíduos que no próximo episódio, que eu vou falar bem detalhado isso, quem foram esses indivíduos que não aceitavam essa ideologia da Frelimo como partido. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like e comentar também o que você acha, porque o próximo episódio é só clicar aí nesse card que está passando lá em cima ou veja aí o link na descrição do próximo episódio. São totalmente complementares. O próximo episódio, vou falar bem detalhado dessa questão que eu acabei de mencionar agora, ok? Não perca, é só ver, está aí disponível. Obrigado, assista o próximo episódio.